E eu... Fala, galera! Beleza? Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um videozão maroto de Forza Horizon 4, moleque! Pesado, tiozão! Mais pesado que o André Marques Santos da Bariátrica, vamos que vamos! Já vai explodindo logo o seu likeão! Vamos bater, galerinha, dois mil likes nesse vídeo, tá ligado? Conto com vocês pra bater dois mil likes, entendeu? E é pra deixar o likeão mesmo, aperta esse like aí, galerinha, se não, mano, um urso pardo vai entrar na madrugada no seu quarto e vai comer seu dedo, sua mão, você não vai poder mais dar like no vídeo de ninguém, hein? Toma cuidado, malandro! Então, deixa o like aí no meu vídeo, galerinha, também comenta aqui embaixo qualquer coisa que eu dou coração no comentário de todo mundo, então comenta aí Forza Horizon 4, comenta Galimano é nóis, comenta Galimano Zika, faça alguma pergunta, comenta qualquer coisa, beleza? Que o bagulho é uma bomba! Galera, é o seguinte, mano, hoje eu comprei essa Ferrari lá, Ferrari aqui, ó, de dois milhões de créditos, tá ligado? Pesada, mano, e nós vamos fazer umas corridas de rua na madrugada com ela, entendeu, mano? Ó, dois milhão, galera, essa maquininha aqui, ó, dois milhão, pesado, entendeu? Nós tá ostentando, nós tá portando mesmo, então nós vamos que vamos, moleque! Então bora pro vídeo aí que o bagulho é uma bomba! Opa! Cê é louco, tiozão, na pegada do Chico, cabeça de ruela, pesado, vamos que vamos, galerinha! Lembrando aí vocês pra me seguir no Instagram, o link do meu Instagram está na descrição do vídeo e também no primeiro link dos comentários aí, então vai lá, mano! Me segue no Insta, tá ligado? Segue lá no Insta, lá, entendeu? A gente, troca ideia, tá ligado? Interagir comigo nos stories, ver meu dia a dia, posto muita coisa no Insta, então me segue lá, mano, pra dar aquela fortalecida, demorou? Vamos que vamos, corrida de rua, papum! Tem várias corridas noturnas que eu tenho que fazer, galera, que eu ainda não fiz, pra gente dar seguimento na nossa carreira, né? Então vamos que vamos! Bora! Vamos ver se essa bichinha aqui é boa Eu não sou muito fã dessas corridas de rua que tem aqui na, na, em Edimburgo, velho Que é muito difícil, tá ligado? Elas são as corridas de rua mais difíceis de fazer que tem Elas tem muita curva, tá ligado? São umas corridas tensas Ó, os caras já sumiram na minha frente ali, ó Certeza, maluco Tentar vencer, né? Vamos ver se a gente consegue, né? Ganhamos uma posição, tem... Tem cinquenta por cento da corrida pra não passar esses manos aqui, ó Se eu chegar em segunda, eu já tô feliz Pra falar bem a verdade pra vocês Eu acho que esses caras não tá com pneu de neve, não, velho Muita curva, nego E o carro que tá na frente ali, eu não sei que carro que é Mas eu só sei que ele anda muito mais que o meu Não tá dando pra buscar, não Ih, marotou, hein? Ha, ha, ha Marotou, jogou no colo, malandro Rodou ali o maluco, certeza Tomar cuidado pra não rodar também, né? Muita curva, tá vendo? É louco, nego Difícil demais Vamos concentrar aqui Acabei, maluco Ganhei Certeza, mano Aqui nós estamos de Ferrari La Ferrari, né, meu parça Cara que rodou ali, mano Coitado do cara Deu dó do cara, hein? Poxa O cara rodou no meio da race, maluco Vamos ganhando aí, né? Influência O mais influência é melhor pra não A gente vai upando, né? Vai ganhando mais nível e tal Galera, nesse jogo também você ganha nível por carro Você vai comprando carro, você vai ganhando nível também Eu subi bastante nível comprando carro, galera Vamos fazer essa daqui, ó Essa daqui parece que não é tão Tão É, como se diz Com tanta curva Mas essas corridas no meio da cidade, galera É muita curvinha que quebra, tá ligado? Difícil fazer, nego Difícil demais A parte aqui mesmo é tensa, hein? Dá pra fazer uns drift da hora aqui, hein, mano? Uma zona de drift muito top ali, velho Pô, eu vou ver se eu faço uma zona de drift ali Pego um carrinho de drift Vou ali Preparo algum carro pra drift Tô a fimzão de preparar algum carro pra drift E colar ali pra ver Qual é que é? Carrinho bom de freio, hein? Vai lá pra vocês, hein? Corrida pela Costa Norte Bora que bora Vamos que vamos, maluco Bora que bora então, rapaziada Vamos nessa, naquele pique boladão Mais uma race Pesada pra nós Vamos que vamos Vamos que vamos Ó o Paganizão aí na frente Zondeira Zondeira Ah, maluco Pelo menos passei o Zonda Porra, onde nós estamos indo aqui, maluco? Cara, tão difícil de passar, hein? Pior que só acelerar com tudo numa curva dessa Meu carro sai Então eu tenho que ir com calma, tá ligado? Ó Passamos Aê, malandro É nóis aqui, maluco Tamo junto Pesadão Ah, moleque Bora que bora, nego Deixa esses caras pra trás, aí Vamos aquela passadinha na linha do trem Nossa senhora, velho Ainda bem que eu não bati de frente ali Os caras já estão atrás aqui de mim, velho Ah, velho Não era pra ter saído o carro aqui, não, velho O carro saiu ali Não sei como o carro saiu Na neve é difícil demais pilotar, mano O carro sai muito Não fica presinho no chão, tá ligado? Igual a gente é acostumado Bora, maluco Vamos que vamos Pesado, tiozão Eu sou muito louco Mais uma pro papo do pai Mais uma É nóis, maluco Mais uma Dá até uma evaporada aqui pra Ficar a pampa Curtir, malandro Curtir o design do mano, aí Tô usando o design de alguém aqui Não sei nem porquê Vamos agora ver outra Corrida de rua pra nós fazer Aqui, já tem outra aqui Mais uma ali já Logo colada ali Vamos fazer ela ali, nego Eu sou louco mesmo Opa Carrinho tá top, hein, galera Tá da hora, hein Essa na Ferrari aqui tá top Explode o like aí Que o bagulho tá louco, tiozão Explode o like O carro tá top, galera Estrala o likeão aí, maluco Você que gosta de Forza Gosta de Dos vídeos aí do mano galimano É nóis, nego Tamo junto Certeza, vamo que vamo Iniciar mais um eventinho de corrida aqui Pesado Ó Fala freadinha antecipada pra passar os mano mais da frente Vamo na concentração Na concentração dos mano pesado O trem tava quase passando ali, hein Nossa, meu queixo aqui que tá tenso Bora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Segura Nossa, galera Vocês viram isso, véi? Quase que eu me lasco agora ali, véi Calma, deu uma rampada ali Que eu nem entendi nada, véi Não sei nosso aqui, hein, galerinha Os caras tão andando demais, hein Ih, freou, jogou no colo Nossa, fiz a curva agora do talento aqui, mano 80% Ai Não dá pra pegar não Já era Essa daqui não deu não Essa daqui ficou me segundo Mas tá valendo Não tem problema, não Mas já corremos bem Bom, galerinha Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio aí Pesado de Forza Horizon 4 Tamo junto, é nóis Explode o likeão aí Não esquece de comentar E me seguir no Instagram, demorou? Tamo junto, é nóis Fiquem com Deus e até a próxima Valeu, manos Falou Falou